No vídeo de hoje eu quis comparar as batalhas entre Bloxfruit e Minecraft Sim, eu vou fazer 3 batalhas no Bloxfruit e 3 batalhas no Minecraft usando mods diferentes Então bora ver como ficou esse vídeo? Então bom rapaziada, vamos pro primeiro PVP Dragon vs Mago aqui no Bloxfruit Então vai Losh, 1, 2, 3 e valendo! Belezinha mano Meu Deus, o cara só sabe jogar com um estilo de luta Olha aqui, eu tô usando frutas, chora-se Você não me deu um dano com a fruta, você só me deu dano com o estilo de luta Nossa mentira Beleza Tá Losh Agora você tomou Você não deu um dano com a fruta né Losh Agora deu Não dei um dano com a fruta Não dei um dano com a fruta Bom, aqui no Bloxfruit nem precisei virar dragão Vamos ver como será no Minecraft Pronto Losh, você já tá com a sua fruta aí que é a Mago e eu tô com a Dragon Agora é só comer e ir pro PVP Bom, você está pronto Losh? Mano, sempre fui pronto e meu Deus Tá bom Olha o dragãozão aqui Eu só não sei Ah, pra voar Aprendi a voar Calma, eu tô tentando aprender a voar Nossa, o cara já tá me atacando Tentando te matar, moleque Como é que voa? Ah, entendeu Então você quer me atacar? Nossa Tem que ligar aqui o Haki Toma Eu sou o... Ah, aprendi a voar Beleza Eu sou o... O desgraçado lá do... Da Magma Você é o Akainu, cara Akainu, é Toma Nossa Toma Eu tiro o dano? Tira um pouco, eu Você tira um pouco também Toma aí E esse poder? Dá dano? Eu sou bem em cima de tu Caraca Eu perdi minha forma dragão Acabou minha fúria É, filho Acabou, mas vai ser... Vai ser o doutor de Haki agora Nossa Toma, toma, toma Se o seu Haki acabar Você já era, tá? Se o meu Haki acabar Já era Nossa Pegue fogo aí, Pepe Pegue fogo Mas aí tu... Tu tá sendo combado, né? Cara, você tem quanto de vida aí? 60 60? Ah, minha vida é inicial, né? Ah, eu perco a minha vida Não, mas você tá com quanto de vida? Ah, eu tô com 48 49 Tá, esse daqui você vai ganhar Caraca Por que a drago é tão fraca aqui, véi? Então, aqui a drago é fraca, rapaz Nossa, ela não é roubada Mas, meu Deus Meu... Meu Deus, Lach Meu... Meu Deus Oi Ai Será que eu tô... Você me dá tapa aí, né, véi? Oi? Tô até coçando meu nariz aqui, véi É sério? Tá com coisa de vida? Ah, eu tô... 35 ainda 35? Tá com quanto? Cara, eu tô com 6 GG Toma Isso aí, tirou quanto de vida? Mano, você nem acertou, primeiramente É sério? Aham A drago tira quanto de vida aí? A drago tira... Nossa É Aqui no Minecraft A drago não deu muito boa Então, bora, Lach Agora é gomo versus leopard Essa daqui você tem que me dar uma surra, cara Um, dois, três E valendo Nossa Cara, essa daqui você é obrigado a me dar uma surra Meu Deus do céu, maninho Ai Nossa Essa... Essa é a última... Essa fruta é a que eu tô mais jogando É mesmo? No tempo, irmão É mesmo? Então você tá, tipo, um pro player dessa fruta Beleza, então Cara, eu vou fazer algo aqui rapidinho Se você quiser mais dicas depois pra aprender a jogar com ela Então você quer me dar dica pra jogar com essa fruta, então? É, porque eu vi um vídeo seu E você não sabe jogar com essa fruta Ah, sim Você viu um vídeo meu? É Ah, tá E você não sabe jogar com essa fruta Você não usa nenhum clique dela, velho Não, não usa essa fruta, não É o mais importante, velho Beleza Tá Rodável, ó Nossa senhora Essa fruta aqui é ridícula E no anime E no anime teve essa luta, tá? Eu sei E eu não vou falar quem... Quem se deu bem Você acha que eu nunca assisti One Piece? Ah, não sei mais E os inscritos? Ah Ah, o quê? E os inscritos? Como assim? É, os... Tá, esquece Tá, achei... Os inscritos? É Será que eles assistiram? Ai, assistindo o vídeo Ah, tá Essa não deu pra mim, mano Essa é leopardo de sola, tá ligado? Aqui é leopardo de solo Mas como será no Minecraft? Agora é gomo versus leopardo aqui no Minecraft E esse hack da observação ele marca onde a pessoa tá Isso daí é bem legal Ele não deixa você invencível nem nada Mas é isso Um Dois Três E vai Amendo Toma Toma Gomo Gomo no piston Toma Gomo Gomo no stamp Não sei Ai Tá, você não tem ataque Mas você tem muita força física Então Toma A cabeça Goubazuca Ai Se pá Nossa, vem Toma 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 aí, tá Toma aí, tá Toma aí Gomo Gatling Só uma perguntinha Aprendi Deixa eu falar Aprendeu? Se liga nisso aqui Jet Olha isso O que eu tava era híbrido? Não Você tava de híbrido? Não sei Esse daqui é o leopardo? Não Acho que o outro era o híbrido Se pá Sei lá Deixa eu ver Dá um tapa Essa daí é mais forte Ah Vou Fica aí Vai ficar mesmo aqui Então Ó O Redhawk Toma Tá Poxa Ó o Redhawk Você viu? Não Piston Sim Só que a goma é muito Ó Stamp E Redhawk Toma Toma Eu perco o vídeo sim A goma é muito roubada Já era A goma é muito roubada Já era A goma solou Aqui no Minecraft A goma ela é boa Tá ligado? Sim A goma é muito boa No Minecraft Cara Aqui eles dão valor Pra goma A goma é muito roubada Já no Block Street Nem vou comentar sobre isso Aqui a goma literalmente sola Mais um pvp aqui no Block Street Vamos fazer Goro vs Mochi Enel vs Katakuri Só que tem um problema O Lost não tem a Mochi despertada E nem eu Então Bom Vai ser uma luta Sem estar com ela despertada Mas você já sabe como ela é despertada E é isso Vai Lostão 1, 2, 3 Valendo Cara Até Eu acho que tá de igual pra igual Porque tipo Você não tem ela despertada E eu não tenho todos os ataques da minha Tá ligado? Então Pode-se dizer que tá de igual pra igual Ah cara Por que você tá chorando por Electric Cloud Véi? Cadê você Lost Nossa Pegou Você pegou e falhou Você pegou e falhou Toma aí Pensei que eu não tinha Nossa Nossa É Lostzinho Nossa É Lostzinho Pô Lost Cadê você Lost Beleza Tá aí mesmo? Nossa Eu não tô Eu sei se é que era o negócio Toma Tomou Nossa Haki Ai Cara O único coisa ruim dessa fruta aqui Que ela é muito tempo parada Pô Você tomou uma Que linda Toma Você tá atacando com a Yama Só pra tirar meu Haki Tomou um pouquinho Eu usei só pra correr E saiu seu Haki né É Saiu meu Haki Vem Lost Só que eu Aí Aí você ficou paradão Aí você ficou paradão Aí você pediu Aí você pediu pra tomar Beleza Bora lá Bora lá Crazy Em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo Ano na tecnologia E você aí Tentando me matar Acontece né Maninho Cadê você Ano do Box Fruit Ano do Lost Ano do Lostão É seu ano Com certeza Entendeu então Toma Toma Nossa errei Tá Agora já era Lost Bom Ai Aqui no bloco fruta Não deu porque mano Se eu tivesse Sei lá Awake Não Sim 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 Aqui no bloco fruta Agora foi melhor Pelo fato de ter Awake Agora vamos fazendo Um Minecraft A sua despertada E a minha Pode ser Pronto Estamos aqui no Minecraft Já E o Lost Tá com a mod Despertada E eu com a Goro A fruta do Enel Também despertada E nessa Adam aqui Lost O PVP rola solto Tá Você tá pronto? Aham Aham Então vai Um, dois, três E valendo Toma Tá Pega aqui Toma Raigo E é o Thor Vem pra cá Lost Você não quis ir não? Esse aqui é o teleporte Ah Você tá estudando quem? Aí Você tá com a raquinha Desativado Você não vai me dar dano Tô não Ativei já Ativou? Então beleza Dá uma caída aí E agora toma um pouquinho Ah Então Lost Tá ligeiro também Toma um pouquinho aqui Vai Leva o dano aí Do pai? Não Mano Um pouco Mas eu sei sair desse stun Tá ligado? Tipo bem fácil Tá Agora sem brincadeira Lost Sem brincadeira então? Aham Tá bom então Sem brincadeira Agora você vai tomar porrada Aham Tá Você só viu a forma vindo né Lost Essa é a forma Deus do trovão É o que Lost Tava tão focado ali mano Ai mano E bom rapaziada Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se querem mais vídeos como esse Comente Porque eu gostei muito de gravar e editar E espero que vocês tenham se divertido Então Até o próximo vídeo É nóis E aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí